Oi gente, bem-vindos a Porta da Lu. Gente, comprei duas minifau daquelas de 14, tava muito barato. E aí eu falei, ah, vou pegar cores diferentes. Só que eu cheguei lá, gente, não tinha mais quase nada e tava assim, ó. O pessoal foi, quebrou as hastes. Como é que pode, né, gente? Ó, essa cor. Achei linda, 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 linda. Só tinha três minifau. Tudo assim, tudo quebrada. Ó, tá vendo? O pessoal quebra as hastes. Não tem cuidado, né? Pega de qualquer jeito e larga lá. E essa daqui, ó, é diferente. Deixa eu conseguir abrir aqui um pouquinho pra vocês verem a cor da flor. Ó, é mais escura. Quando eu abrir, eu mostro pra vocês. E aí, tava daquele mesmo jeito, na semi-hidroponia, com o pulgle. Vou fazer o replante. Ó, vou tirar aí esse negocinho aqui. Eu já tirei o ferrinho que segurava. Vou tirar ele. Agora, gente, não joga fora. Esse aqui é excelente pra depois a gente usar. Eu guardo tudo. Tá meio ruim, ó. Algumas partes, mas ainda tá... Tem parte durinha ainda, então vou deixar. Esse eu vou fazer diferente, gente. Ó, só vou encaixar porque o vaso é menor. Ó, ó. Só vou encaixar e acrescentar argila expandida. Não vou molhar. Vou esperar a raiz secar bem. E nem vou botar o esfagno de cima agora. Porque... Tá muito encharcada, né? Vou esperar ela secar bem. Não tem muito erro, gente. Encaixou no vaso, encaixa argila. Vou pegar uma coisa mais pesada pra ela ficar presa, porque a argila é muito levinha. Pronto, voltei, ó. Peguei uns caquinhos de telha e vou só botar por cima só pra dar um pezinho. Vou virar aqui do ladinho. Encaixar pra ficar apertadinho. E agora, ó. Olha que firme, gente. Top. Vou encaixar aqui pra dar mais firmeza. Vou tirar essa argila. Deixa eu ver. Vou botar isso aqui na frente. Aqui, ó. Vou empurrar. E... Tá feito. Olha que firminha, gente. Que top. Tá feito. Depois que ela secar bem, eu vou acrescentar esfagno por cima. Lembrando que o risoma tem que tá livre. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou replantar outra. Como eu já fiz, eu não vou mostrar. Eu já volto depois de pronto. E tá pronto, gente. Ó, me renderam quatro palitinhos. Eu vou guardar. Se precisar, eu volto. Olha aí que gracinha. Ó. E eu nem tinha reparado. Aqui tá vindo uma hache, ó. Mas essa aqui, ó. Que dó. Acho quebrada. Acho quebrada. Mas é isso. Não, essa daqui eu acho que não tá quebrada não, ó. Acho que não. Deixa eu virar assim. Olha que linda. E aqui, ó. Assim que abrir. Eu mostro pra vocês. Ficou assim. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que depois eu vou botar esfagno desfiado por cima. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Um bom dia. E aí a todos. Time-o. E aí a todos.